A arquitetura como uma manifestação cultural, essa foi a proposta do lançamento do Anuário de Arquitetura de Santa Catarina, aqui na Fundação Cultural Badesc. Acompanhe a nossa cobertura. A Fundação já abrigou um seminário de arquitetura, que era pensar a cidade com arte, pensar o espaço com arte. Então, onde a gente dialogava sobre a arquitetura da cidade, sobre as obras públicas também. Então, foi um seminário internacional, onde nós fomos premiados pela Funarte, como um evento do ano bem especial. Então, a Fundação tem esse carinho por todas as linguagens artísticas, e a gente coloca a arquitetura, o designer, como uma dessas linguagens também, e que a gente tem o maior prazer, então, em lançar esse Anuário aqui. Dando os parabéns pela 6ª edição do Anuário. Estamos muito felizes. A Asbeia sempre apoiou todo o projeto do Anuário desde o início. E fiquei mais feliz ainda em poder participar agora aqui nesse espaço lindo, nessa casa que tem muita história, representa muito para a nossa cidade. E entendo que é de suma importância a gente poder trazer para a população, aproveitar bem esses espaços históricos, que são referenciais, como uma legítima manifestação cultural. E a arquitetura, ela representa bastante isso. Ela acaba por ser transformadora. E nada mais interessante do que trazer um pouco do que é novo na arquitetura, que está presente no Anuário, num espaço que tem bastante história e cultura. A 6ª edição inaugura um novo olhar para a arquitetura. Ao ser lançado neste espaço, a publicação pretende chamar a atenção para a importância da arquitetura na qualidade de vida das pessoas, seja no cenário urbano ou no interior de suas casas. Na verdade, poder proporcionar o lançamento de um Anuário de Arquitetura dentro de um prédio que tem um valor histórico e também institucional com a cidade é muito importante. A Biblioteca Pública foi aí, aqui. Hoje, abriga a Fundação Badesque, quer dizer, é uma fundação que tem importantes exposições e ações na área cultural para a cidade. Eu acho que só agrega valor e cada vez fortalece mais a importância de o Anuário trabalhar pela valorização do profissional e da arquitetura catarinense. Então, esse é o papel da arquitetura de valorizar o passado para pensar o futuro. Parabéns! O Anuário apresenta 37 projetos de 39 escritórios nas áreas residenciais, comerciais, corporativas, hospitalares, além de projetos de urbanismo sustentável realizados nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Crisciuma, Blumenau e Joinville. Música 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 Com foco também no debate da área, a publicação traz matérias complementares, entre elas, a retomada da mostra Destaques das Bienais, terceira edição programada para acontecer em maio deste ano, no MASC, que pretende colocar Santa Catarina no roteiro nacional de exposições de arquitetura. Música O Anuário de Arquitetura atua como um registro da arquitetura catarinense e canal de divulgação dos profissionais. Música Florianópolis irá receber neste mês, aqui no MASC, uma exposição que reúne projetos das Bienais de São Paulo, Buenos Aires, Colômbia e projetos catarinenses. É a exposição internacional de arquitetura, uma das raras oportunidades do público conhecer e apreciar o melhor da arquitetura latino-americana. O palco da exposição será o Museu de Arte de Santa Catarina, localizado no Centro Integrado de Cultura. A mostra, que acontece de 22 de maio a 16 de junho, ocupará uma área de aproximadamente 800 metros quadrados. São 40 escritórios de arquitetura que foram apresentados nas Bienais de São Paulo, Buenos Aires e Colômbia e que foram cuidadosamente selecionados pela curadoria, com base nos interesses de Santa Catarina e na região sul. Para incluir Santa Catarina no roteiro de exposições de arquitetura do país, também foi planejado para este evento um ciclo de palestras e o convite a jornalistas e críticos de arquitetura das principais revistas do Brasil e da Argentina. Anote na sua agenda, Exposição Internacional de Arquitetura, de 22 de maio a 16 de junho, no Museu de Arte de Santa Catarina, aqui no SIC. Depois do intervalo, tem a estreia do quadro Hora de Dormir. Vamos falar sobre colchões e a saúde do sono, uma parceria com a Cama Pimenta.